Valeu Josi, obrigado. E olha, a partir de hoje, crianças de 3 e 4 anos com comorbidades e deficiências podem se cadastrar para receber as doses remanescentes da Coronavac. Quem tem informações para a gente é a Larissa Lima. É isso mesmo, as doses serão aplicadas em 6 unidades básicas de saúde daqui do município, por isso que é bom ficar atento às informações que a Andréia Negri vai nos repassar nesse momento. Ela que é a coordenadora da Vigilância em Saúde daqui de Rio Preto. Andréia, fala para a gente como vai funcionar esse cadastro. As doses que a gente está aplicando em adultos de Coronavac nessas 6 unidades, geralmente sobra no final do dia, que a gente chama de doses remanescentes. Então, abrir o frasco que sobraram 2, 3 doses, a gente está abrindo esse cadastro para os pais fazerem nessas unidades e aí o gerente da unidade, o responsável, vai estar entrando em contato com esses pais, chamando as crianças para tomar essas doses que sobraram do dia, para que a gente não percamos mesmo nenhuma dose da vacina. É importante lembrar que são apenas para crianças específicas, é isso mesmo? Isso, nesse momento são crianças de 3 e 4 anos que têm alguma comorbidade ou imunossuprimidos. Ela tem que levar, para fazer o cadastro, o pai precisa levar um documento que comprove essa condição da criança. O município vai receber doses para esse público ainda, Andréia? Sim, o Ministério vai encaminhar para os estados e os estados vão repassar os municípios. Nesse momento, não temos dose específica para essa faixa etária. Nós realmente estamos otimizando doses da outra faixa etária para as crianças que a Anvisa aprovou o uso agora em julho. Só para a gente relembrar o que é necessário levar para conseguir fazer esse cadastro? Esse documento, então, que comprove que a criança tenha alguma comorbidade ou mesmo imunossuprimido e também o documento da criança, para que faça o cadastro na unidade mais próxima da sua residência, em uma dessas seis unidades. Andréia, fala para a gente também qual é a importância dos pais aproveitarem esse momento. É importante porque, sim, essa criança tem agora a oportunidade de receber uma proteção a mais. E crianças de 3 e 4 anos, muitas delas estão em escolinhas, em creches, Então, é importante, sim, que os pais garantam essa proteção para os seus filhos que está sendo disponibilizado. Obrigada pelas informações, Andréia. Então, é isso, gente. Só para a gente relembrar, as unidades de saúde de Rio Preto estarão voltadas para esse tipo de atendimento das sete e meia da manhã até as três da tarde. Voltamos ao estúdio. Tá ok, Larissa. Muito obrigado. É importante essa informação. Obrigada.